Assim que tomamos conhecimento do ocorrido com a nossa investigadora durante o treinamento de um curso de operações especiais no estado do Ceará, nós entramos em contato com a mesma cedo da manhã, soubemos o que realmente aconteceu, mantevemos contato com o delegado-geral do estado do Ceará, que já atendeu prontamente e a nossa policial foi para a Casa da Mulher Brasileira, em Fortaleza, onde fez a ocorrência, o registro da ocorrência e também recebeu a requisição para o exame de corpo de alito, que foi feito lá no estado do Ceará, em Fortaleza, no ML. Já retornando para São Luís, nós prudenciamos a colita do depoimento dela, aqui na delegacia geral e esse material, juntamente com ficha de atendimento médico-hospitalar, nós encaminhamos para a Polícia Civil do estado do Ceará, solicitando providências. Acreditamos nas autoridades policiais do estado do Ceará e acreditamos.